E o voleibol de praia foi uma descoberta na minha vida, porque na época que eu saí do Brasil, eu saí por um problema de posicionamento. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu saí daqui com uma fama de polêmica, rebelde, queimaram a minha imagem legal aqui. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, comecei a jogar, eles adoravam o meu estilo, o meu jeito de ser. E eu não cheguei lá de paz e amor, sabe? Eu cheguei lá, eu mudei a regra, eu inventei coisas, eu pernizei os americanos. Mas tudo, assim, pra eles, era como se estivesse fazendo com que o voleibol crescesse, entendeu? Então, era genial. Eu era a brasileira e era muito querida, porque eu jogava e transformava o jogo e fazia coisas diferentes. Então, foi assim, quando falaram que o voleibol de praia é para os jogos de Atlanta, e na época eu pensei, meu Deus, pra jogar a Olimpíada eu vou ter que voltar pro Brasil, vou ter que passar por aquilo tudo de novo. Eu, a princípio, não estava afim, eu estava muito feliz. O voleibol de praia era como se o surf, sabe? Era um lifestyle, tipo surf. E eu era muito livre naquele lugar e tudo pra mim estava dando certo daquela forma. Eu não queria retroceder. Pra mim era voltar pra aquele negócio. Lidar com as mesmas pessoas. Lidar com as mesmas pessoas. Aquilo era uma confusão na minha cabeça. E foi o meu técnico que falou, não, você tem que dar um jeito nisso, porque você faz parte desse esporte, você foi uma pessoa que desenvolveu o esporte. Então, aí eu volto pro bom senso. Eu acho que tem coisas que tem que acontecer, independente do que você acha. Muita coisa eu faço na minha vida, não porque eu acho, eu quero fazer, mas eu acho que tem que ser feito, entendeu? Então, eu vou por aí. Você vislumbrava já, assim, realmente eu posso ser campeã olímpica? Olha, é uma loucura, porque assim, eu deixei pra trás, porque quando eu resolvi fazer um time pra jogar a Olimpíada, eu morava nos Estados Unidos, eu tinha casa nos Estados Unidos, eu tinha patrocínio, eu tinha tudo. Eu não tinha nada no Brasil. E aí, quando eu, pra entrar de volta no circuito, eu recebi uma carta dizendo, você tem que largar os Estados Unidos e vir morar no Brasil. Coisas absurdas aconteciam comigo. E aí, eu falei, cara, é eu trocar tudo por nada. Mas eu sabia que, se não fizesse, eu não estaria dentro, porque aquilo já tinha dado todos os sinais que... Teria mais um corte, né? É mais uma cortada, não ia aguentar, né? Aí, tudo bem. Eu falei, tem que ser feito, não tem que ser feito. Aí, volta aquela história, tem que ser feito, tem que estar dentro. E aí, foi isso. Aí, eu vim pro Brasil, consegui a Sandra, achei a Sandra, foi uma pessoa espetacular, que foi o que deu certo. Troquei tudo, vendi a casa nos Estados Unidos, deixei meus patrocínios, vim pra cá, pro Brasil, e deu certo. Por isso é que essa medalha, pra mim, tem um puta valor, assim, por tudo, pelo desafio, sabe? Pela conquista, eu ter saído do Brasil da maneira que eu saí, brigando por um posicionamento feminino, e ela ter sido a primeira medalha... Tudo aconteceu sem eu entender do processo, assim. Não fui... Ah, eu tenho que ser a primeira medalha. Não, não fui nada disso. Eu não consigo raciocinar nesse lugar. Mas, na hora, quando fecha... Olhando pra trás, tem todo o sentido. Caramba, era isso mesmo. Você faria alguma coisa diferente? Várias. Várias coisas eu faria diferente. Graças a Deus. Se me desse mais uma chance, por que não, né? Voltou, voltou. O que você faria diferente? Primeira coisa, vai. Ah, eu, quando... Durante todo o processo, eu era uma menina, não sabia falar, falar direito, entendeu? Sabe? O negócio, às vezes, sabe, não existia um diálogo. E, naquela época, não era pra ter diálogo mesmo. No episódio da camisa do Aves, você tinha 23 anos. Se a gente olhar hoje, cara, não era isso real. Você é tão jovem, tem um posicionamento tão firme, assim. É, 23 naquela época, né? Então, assim, isso. Outras coisas, não. Porque eu acho que teve muita coragem. Porque, quando eu fui pros Estados Unidos, não tinha nada. Eu fui fazendo contatos por telefone. Não sei nem como é que eu cheguei lá, direito, entendeu? Mas, assim, é interessante. Como você consegue fazer coisas muito jovens, sem pensar que isso é muito legal, que você se joga, né? Tem menos a perder. Eu escolhi um esporte que não existia. E aí, eu tive que ir pra Itália algumas vezes pra compensar o dinheiro que eu... Eu jogava folha de praia e não tinha dinheiro. Aí, eu ia pra Itália, fazia dinheiro e gastava dinheiro na Califórnia. Ganhava dinheiro aqui e gastava dinheiro na Califórnia. Até uma hora que o voleibol de praia explodiu, assim. Aí, foi muito maneiro. Coisas muito legais aconteceram. Parece que você não escolheu. Você foi escolhida pelo esporte, né? No caso. Não faz sentido? Sei lá, Copacabana, né? Comecei em Copacabana. A praia de Copacabana. Copacabana ou Califórnia? Qual que você prefere? Só pra... Copacabana? Eu adoro Ipanema. Que bom, né? Mas Copacabana teve seu... É a princesinha, né? Copacabana foi muito maneiro pra mim. Não tem no Mera. Tem que ter uma presa. Conheço o Mera? Conheço o Mera. Conheço. Você consegue, assim, olhando pra trás, ter a dimensão do impacto que as suas atitudes tiveram pro vôlei ser o que é hoje no Brasil? Você acha que passa pela sua postura... O que você falou? O vôlei feminino hoje é mais popular que o masculino? As meninas têm salários melhores? As meninas têm salários. O salário é melhor do que os dos meninos, né? Eu acho que sim. Porque não... Assim, eu já ouvi elas falando muito sobre isso. E... Porque eu peguei muito... Assim, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tô sempre um pouco à frente, abrindo estrada, sabe? Criando coisas que não existem. Aí, dá um maior trabalho isso. Depois de quando... Dá um maior trabalho. Cansa um pouquinho, né? Cansa um pouquinho. Cansa. E quando o negócio pega, eu já não tô naquele lugar de novo, entendeu? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando o negócio começou a ficar bom aqui, eu já tava em outra. Eu já tava jogando vôleibol de praia. Fazendo vôleibol de praia. O que você falou da gente perder pros Estados Unidos lá em 84, de achar que não dava antes, mas ali vi o que dava. Talvez, pra geração futura, o que você fez ali não deu resultado imediato, mas fez outras meninas falarem assim, dá pra brigar, posso lutar pelos meus direitos. Tem alguém que já fez, eu posso fazer também. É, lógico. Com certeza. Eu já vi elas falando sobre isso. Acho o feminino nesse lugar, a seleção brasileira feminina, muito mais evoluída do que o masculino, na boa. Por comportamento, por posicionamento. Acho elas muito mais fortes nesse sentido. Sim, sim. E superdição, você tinha? Você nunca teve superdição alguma coisa? Não, eu sou... Nem na quadra, nem na praia. Eu sou meio estranha. Sei lá, eu... Ela treinava e ganhava. Ela só ganhava. Eu não tenho muito, uma porção de coisas, assim. E, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que penso em coisas. Sei lá. Em coisas que têm que acontecer, de formas que têm que ser feitas. E lá... Você acha que isso é mais prática, assim? Eu sou bem racional. Muito racional. Chega... Me irrito, às vezes. Ceux... Não é nada. Não é nada.